Bom senhor telespectadores, a Pitel fala aqui que se a Vanessa estivesse no paredão ela não teria saído Puta que pariu Pitel Eu tava te elogiando esses dias Você tem uma leitura de jogo boa, você tirando com a cara do Rodrigrinho Que você é uma comédia, mas mano, pelo amor de Deus Pitel Pitel fala aqui em seus comentários que a Vanessa Camargo não ia ser eliminada se estivesse nesse paredão Não fode né Pitel, por favor Pitel, pelo amor de Deus, ah não Como eu falei eu já tava elogiando muito a Pitel no seu jogo e suas jogabilidades E a sua capacidade de humilhar o Rodriguinho sem ele se tocar Mas essa aí mano, não dá pra entender a Pitel Como assim Pitel, você não tá sabendo o que tá acontecendo aqui fora né Mas assim, a gente vai te contar quando você sair tá Porque você nada mais nada menos não tem a mínima ideia que a Vanessa tá sendo a pessoa Mais cancelada do que o próprio Rodriguinho Ai, 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 quando vê a ficha vai cair, vai falar Putz, o que é isso né Pois é, vocês também acham que a Pitel acha que se a Vanessa tivesse Ela não sairia? Então deixa nos comentários aí se você acha isso Aqui nos comentários deixa seu like, tamo junto Então Tchau